Celebra-se já amanhã o dia mundial da esclerodermia. A esclerose sistémica é uma doença reumática rara. Vamos conhecê-la melhor. Na edição da manhã de hoje está a doutora Ana Cordeiro, da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Doutora, muito bom dia. Bom dia. E antes de mais, esclareça-nos que doença é esta, que eu não sei se é assim tão do conhecimento público quanto isso. Sim, infelizmente as doenças reumáticas, apesar de serem muito frequentes, há algumas doenças reumáticas que não são tanto do conhecimento comum por serem menos frequentes. E de facto a esclerose sistémica não é das mais frequentes, mas tem um impacto em termos de morbilidade, de redução da qualidade de vida e mesmo de mortalidade nos doentes muito elevada. Inicialmente o nome era esclerodermia, ou seja, escleros de dura derme de pele. Mas achava-se atualmente, e já há algum tempo da investigação científica, que não afeta única e exclusivamente a pele. Ou seja, caracteriza-se por um espessamento da pele, por deposição do colagênio, que é aquela substância que existe entre os tecidos, e os doentes não conseguem ter a mesma flexibilidade, a mesma maleabilidade da pele. Mas isto não acontece apenas no exterior, acontece também nos nossos órgãos internos. Estamos a falar do tubo digestivo, gastrointestinal, isófago. E aí tudo se complica. Exatamente, pulmão, coração, pode também afetar os rins e também os vassos sanguíneos. Conhece-se a origem, ou pelo menos as causas da doença? Não, ou seja, a maioria destas doenças reumáticas sistémicas, que são caracterizadas por uma inflamação e com a presença de autoanticorpos, não têm muitas das vezes uma causa conhecida. Nós sabemos que existem mecanismos hereditários, mecanismos do meio ambiente, que em combinação propiciam estas doenças. Mas não existe nada que se faça de errado, não existe nenhum fator conhecido. Apesar da esclerose sistémica, existem algumas exposições ambientais que podem estar associadas. A maioria dos doentes que sofrem da esclerose sistémica não tem essas exposições ambientais. E o que acontece é que, de facto, este espessamento da pele e dos órgãos internos e também o envolvimento dos vassos sanguíneos, que tem uma manifestação de alteração da cor das mãos, condiciona muito a qualidade da vida dos doentes. O fenómeno de Reynaud, que dá a alteração dos vasos distais da nossa circulação, nomeadamente aqui o nível dos dedos é muito visível, porque os doentes referem, os dedos realmente têm um nível, passam para brancos, roxos e depois com o reaquecimento vermelho, e condiciona dor, sensação de edema. E o que acontece? Pela dificuldade de chegar a esta circulação aos dedos, poderá mesmo haver feridas, chamadas úlceras digitais. Diagnóstico, isso é possível quando aparecem esses primeiros sintomas? Ou seja, é verdade que o diagnóstico não é fácil, sobretudo se não houver alerta e as pessoas não tiverem conhecimento da doença. O fenómeno de Reynaud é geralmente a primeira manifestação. Ou seja, há muitas pessoas que têm fenómeno de Reynaud que não serão doença, ou que poderão ser até de outras doenças reumatológicas. De qualquer modo, perante esses sinais, tem que ser sempre investigado. Pode aparecer em qualquer altura da vida? Sim, pode aparecer em qualquer altura da vida. Geralmente surge sobretudo ali entre os 20, 30 anos e vai até ali aos 60. Mas existe a forma pediátrica também. Ou seja, nas doenças reumáticas, as doenças reumáticas, ao contrário do que a maioria pensa, não são só as doenças dos mais idosos. As doenças reumáticas vêm desde o nascimento, desde um ano, até aos 100 anos de idade. Nós temos doenças em todas as faixas etárias e a esclerodermia juvenil existe. As mulheres são mais afetadas? As mulheres são 4 vezes mais afetadas. Há uma razão que também não é conhecida. Cura não há? Cura não há. Mas há tratamento? Há sim. Sobretudo, o extremamente importante é o diagnóstico precoce, como estávamos a falar. Ou seja, de tentar perceber em todos os doentes que tenham algumas manifestações, mesmo que depois não se confirme do bem certo. Precedimos avaliar a mais na reumatologia e dizer não há, do que de facto deixar passar. O fenómeno de Reynaud deve ser avaliado, um diagnóstico precoce deve ser feito, porque assim permite-nos, porque nós temos já conhecimento que temos anticorpos contra o nosso organismo e cada um desses tipos de anticorpos ajuda-nos a prever o que pode desenvolver-se naqueles doentes a médio ou longo prazo. E portanto, nós sabemos que determinados doentes com determinado perfil de chamados auto-anticorpos, que é aquilo que o nosso corpo produz, vão pôr essa pessoa em mais risco de determinada complicação. Portanto, o seguimento é feito exatamente de acordo com isso. Estes doentes têm que fazer seguimentos regulares para prevenir complicações. Todos os anos têm que fazer um ecocardiograma, provas para a respiração, para avaliar se existe ou não, de uma forma precoce, envolvimento destes órgãos internos. E assim ajustamos a terapêutica de acordo com o que surgir, não é? Pode-se dizer que há cerca de 1.500 doentes em Portugal com a doença? Sim, nós não temos a real noção, não. A sociedade está a fazer um esforço para documentar na nossa base de dados nacional, o RAMAPETI, o número de doentes que existe, mas sabemos que neste momento não estão todos documentados, seja porque não têm diagnóstico, são seguidos em instituições que não têm os doentes colocados, ou porque são seguidos em medicina privada, ou mesmo noutras especialidades, ou até ainda não têm a medicina geral e familiar, mas obviamente que este número está aquém, provavelmente, da real prevalência da doença. Noutros países ela é mais elevada, estima-se até mais elevada, mas não se sabe o número exato. A variação entre locais do globo também é bastante grande. Portanto, em Portugal nós não temos essa real noção. Presumimos que seja esse o valor aproximado, mas também, felizmente, só para dar uma ressalva, nem todos os doentes têm a mesma evolução. E, por exemplo, imagine, pode haver pessoas que têm fenómeno de Renault com doença, 20 anos, sem outra manifestação. E outras pessoas têm fenómeno de Renault e um ano depois têm complicações muito mais graves. Portanto, poderá acontecer que também existam pessoas que não têm o diagnóstico por só terem este fenómeno de Renault e não o valorizar, e não terem ido ao médico. Portanto, poderá haver aqui um grande espectro de... ou pessoas que têm só o envolvimento do pulmão e não têm o diagnóstico feito. Portanto, como a doença tem um espectro muito largo, poderá não estar completamente diagnosticada. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui esta manhã. Esperemos que a medicina consiga, nos próximos anos, de alguma maneira também, ir resolvendo, no possível, os problemas que são consequência desta doença. Muito obrigado. Obrigada. E bom dia.